Você conhece marcas como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Ricardo Eletro, Casas Bahia? Eu creio que sim. São marcas que estão muito presentes nas nossas vidas, especialmente se você mora no Brasil, é certo que você conhece pelo menos uma dessas marcas. Agora, a grande questão é, o que elas têm em comum? Essencialmente, essas empresas possuem um faturamento sobre capital investido exponencialmente maior do que qualquer outro segmento tradicional. O que acontece é que essas empresas trabalham com estruturas de capital muito reduzidas se comparada aos seus faturamentos. Eu vou te dar aqui o exemplo de uma loja de sapatos. Imagine, por exemplo, uma pequena loja num shopping que vende calçados e que ela tenha ali um faturamento de R$ 400 mil com 40 funcionários. Essa é uma situação bastante comum para lojas de calçada, essas pequenas lojinhas de shopping. Então, se a gente imaginar R$ 400 mil de faturamento com 40 funcionários, nós temos aí um faturamento médio por empregado de R$ 10 mil. Conta simples, R$ 400 mil dividido por R$ 40 dá R$ 10 mil de resultado, que é o faturamento por empregado. Se você imaginar também que cada empregado desse ganha ali em torno de R$ 2 mil, nós podemos dizer com toda segurança que o faturamento médio por empregado é cinco vezes o valor do salário, o valor do salário médio na empresa. Então, se o empregado ganhar R$ 2 mil, comparado com o faturamento que ele gera, que é de R$ 10 mil, ele gera ali um faturamento que é cinco vezes maior do que o seu salário. Isso aí é bastante razoável e é bastante observado no setor de varejo de calçados e dessas lojinhas de shopping. Qual é a diferença de uma situação dessa para as lojas americanas, por exemplo? É que as lojas americanas, se a gente for fazer a mesma conta, pegando o faturamento das lojas americanas e dividir pelo número de funcionários, essa conta não será cinco vezes o valor médio dos funcionários das lojas americanas, mas sim 50 vezes o valor do salário médio dos funcionários das lojas americanas. A forma de distribuição, a forma de vender, o número de itens, existem várias variáveis aí que fazem com que, numa estrutura muito menor, proporcionalmente menor, se consiga um faturamento muito mais alto. É o caso também da Magazine Luiza, Ricardo Eletro e todas essas que têm e-commerce, que têm meios para vender na internet e utilizam as suas lojas hoje muito mais para a entrega de produtos do que para a venda de produtos. Cidades com pouco mais de 50 mil habitantes, hoje têm uma loja do grupo Lojas Americanas, porque a estratégia deles hoje é muito mais usar a loja física para a entrega dos produtos que são comercializados na internet. O mesmo se vê no Magazine Luiza, se vê em todas essas outras que a gente citou aqui. Então é comum que a pessoa compre pela internet e vá buscar na loja. Do ponto de vista logístico, é melhor tanto para o cliente como é melhor para a empresa, porque os custos logísticos são muito reduzidos e é possível reduzir também o número de funcionários nas lojas. Se você fizer uma conta simples, pegando, por exemplo, o número de funcionários do Magazine Luiza, que hoje é em torno de 20 mil funcionários, e dividir pelas 824 lojas que hoje o grupo tem, você vai encontrar aí a média de funcionários por loja é pouco maior do que 20 pessoas. E se você fizer essa mesma conta com as lojas americanas, a diferença é ainda maior, porque hoje as lojas americanas têm em torno de 11 mil funcionários. Se você dividir esses 11 mil funcionários pelas 1.300 lojas que o grupo tem hoje no Brasil, você vai encontrar uma média de pouco mais de 8 funcionários por loja, o que comprova a estratégia que hoje a gente observa. E essa estratégia de reduzir o tamanho das lojas e pulverizar em cidades estratégicas, em pontos estratégicos do território nacional, inclusive em cidades com pouco mais de 50 mil habitantes, ela é bastante clara, o interesse é muito maior em vender pela internet e entregar usando a loja física muito mais como ponto de entrega de mercadoria do que propriamente uma loja que foi criada para a venda. Agora, se nós formos falar, por exemplo, de Google, Facebook e outras empresas como o Airbnb, como a Uber, essa relação entre faturamento e capital investido, ela é exponencialmente maior do que esses segmentos que nós acabamos de citar aqui do varejo. Então, você tem estruturas reduzidas. É claro que o Google é enorme, então, assim, o Google, se você for visitar, tiver a oportunidade de visitar a sede, você vai ver que aquilo é enorme, tem prédio lá, parece uma cidade. Mas em comparação com o faturamento que ele obtém, em comparação com o faturamento do Google em todo o globo terrestre, é uma estrutura reduzidíssima para o faturamento que ele alcança. O mesmo acontece com o Facebook. E é nesse contexto que se insere a nossa discussão aqui nesse vídeo. Como dobrar o lucro da sua empresa? Como é que você dobra o lucro da sua empresa? Primeira coisa que você tem que ter em mente, o lucro, ele cresce em duas direções. Ele cresce quando a gente trabalha com duas direções. Primeiro, aumento de faturamento. Segundo, redução de custos. Sempre que você tem esses dois elementos trabalhando, você tem uma elasticidade de lucro muito maior. É claro que quando você aumenta o faturamento e tem um custo bem ajustado, você vai ter um aumento significativo no seu lucro. Entretanto, se você consegue aumentar o faturamento e reduzir os custos, simultaneamente você tem um aumento nos lucros que são muito mais substanciais. Especialmente se essa relação envolver larga escala. Então, é nesse contexto também que eu faço essa provocação para você analisar a sua empresa. Que tipos de canais de distribuição você utiliza hoje? Como é que você distribui hoje os seus produtos? Quais são as opções de entrega que você dá hoje para o seu cliente? Quais são as opções de compra que você oferece hoje para o seu cliente? Quais são as facilidades, os acessos que você dá ao seu cliente? Você utiliza a internet para comercializar seus produtos? O seu marketing está na internet? Você utiliza a internet para fazer marketing, para fazer publicidade, para fazer divulgação? Você tem canais de vendas dentro da internet? Um funil de vendas, por exemplo? Então, todas essas questões são coisas que você pode começar a avaliar Se você ainda não está inserido nesse novo cenário, dessa nova economia Isso é o que nós chamamos hoje de nova economia É a nova forma de fazer as coisas É o que a tecnologia disruptiva nos trouxe São essas tecnologias que mudam completamente o modo como nós usualmente fazemos as coisas Então, como é que você está hoje observando essas mudanças? E como é que você pode hoje melhorar a sua abrangência comercial Utilizando essa tecnologia que está aí à sua disposição? Então, é importante que você comece a pensar em ter um e-commerce Ou talvez criar meios para alcançar mais clientes fora do seu estado Aumentar a abrangência comercial do seu negócio utilizando a internet Você imagina, por exemplo, o seguinte Se um gestor, o cara monta uma farmácia Ele vai para trás do balcão com aquela antiga mentalidade De que o olho do dono é quem engorda o negócio E aí ele fica ali atrás do balcão controlando tudo Como é que uma farmácia dessa pode se tornar uma rede de mil farmácias? Se o cara tiver que estar ali atrás do balcão Isso não vai acontecer Então, é importante que você tenha essa mentalidade De expandir o seu negócio, expandir os meios Tanto para a venda como para a entrega dos seus produtos É assim que você consegue dobrar o seu lucro Tornando mais eficiente a relação faturamento-capital investido Quanto menor for a sua estrutura E quanto menor for o seu quadro de funcionários Em relação ao faturamento que você consegue gerar Maior é a elasticidade do seu lucro É assim que se dobra o lucro É assim que muitas empresas estão atuando Já é a realidade de muitas empresas E várias outras já estão buscando meios para se inserir Nessa nova economia, nesse novo mercado Está na hora de você fazer o mesmo Por hoje era isso Grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau